Bom dia, gente. Bom dia. Vai ter dia que vocês vão me ver assim, horrorosa. E aí? Tá sendo difícil pra você também acordar hoje pra ir trabalhar? Hoje tá sendo um dia bem complicado pra mim. Então naqueles dias, quando tá naqueles dias só derrota, meu marido tentou me acordar, já são 6h30. Nessa hora eu costumo já tá pronta praticamente. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Essa é a rotina da Lulu. Gente, tô me arrumando aqui, já tomei banho. Aí coloco o roupão pra ficar quentinha porque hoje tá frio pra caraca. Tá salgado, o aquecedor aqui de casa tá ligado, mas ainda assim eu tô sentindo muito frio. Botei uma água ali pra aquecer, tomar um café. E bora lá para mais um dia de rotina com a Luísa. Partiu. Ai, gente. Ai. Vou sentar aqui. Vou só dar um tapa na cara. Tiro meu tapa-olho que ultimamente eu não aprendo nesse apartamento. Eu não consigo dormir sem o tapa-olho. Fiz essas tranças embutidas que eu aprendi no YouTube. Porque eu tudo aprendo no YouTube, né? Ai, foi o adianto aprender isso. Ficou perfeito na primeira vez. Fica perfeito. Mas, quer ver um galho? Nossa. Você sai da cama já praticamente arrumada, assim. Precisa ficar pedindo cabelo too much. Sempre dou. Ai, vem com o meu NYX. Total control. Que eu tenho a pele bem oleosa. E essa aqui segura muito. Vocês não tem noção de como segura. Esse é um primer, né? E você passa antes da maquiagem pra poder fechar os poros. Então, a pele fica sequinha. E eu não passo maquiagem. Aí eu fico só com o praire mesmo. O ar, assim, né? Que eu vou pra rua mesmo sem sol hoje. Mancha. Passar só um protetorzinho. Mano, isso eu tenho que comprar outro protetor. E vamos lá fazer. Eu não vou fazer café, não. Eu vou fazer um chazinho. Um casaco aqui. Trocar isso. Eu tenho meu casaco. E eu mudo aqui. Deixa eu ver a cabeça. Adoro esse casaco. Aqui fica nas minhas cadeiras os casaco. Mas vocês sabem que eu tô sem espaço pra nada. Então, deixa na minha cadeira os casaco que eu vou dar pro trabalho. Bora lá tomar café. Deu uma esquentada no pãozinho aqui, gente. Meu chazinho. A água já ferveu. Puxa. Bata demais. Muito quente. Uh, caiu a cordinha lá embaixo. Gente, já tomei o meu café. Agora eu peguei a minha maletinha. Minha chave. E partiu. Gente, são 7h34 e tá escuro. Tá começando a escurecer, vocês sabem. Tô nos bem próximos de começar, né? E aí, deixa eu diminuir esse ar. Porque a minha maletinha bota pra aquecer o carro. Aí fica esse barulhão aqui. Aí começa a escurecer. E a gente vai ter que se acostumar agora com esses vídeos mais escuros quando eu sair pra trabalhar. Consegui prender vocês aí na... Ah, como é que você fala? Na bancada onde bota as tralhas dentro do carro. Assim, eu não preciso ficar segurando o celular e nem olhando pra vocês. Vocês só me escutam. E aí, agora é isso. Vamos dirigir aí 17 minutos até o trabalho. E tem que ir devagar porque as pistas já estão começando a ficar congeladas. E eu não tenho costume, né? Quer dizer, nenhum brasileiro tem costume de dirigir com pista congelada. E aqui, diferente do Brasil, eles consertam a rua muito rápido. Sabe? Toda hora tem obra. Toda hora eles estão tapando buraco. Tapando buraco, não. Aqui não ficam tapando buraco. Aqui eles fazem a rua toda. Aí o asfalto sempre tá muito novo. Sabe? E aí fica o asfalto muito preto. E quando tá congelado, eu não consigo. Meu marido consegue. Ele foi criado aqui, né? Ele nasceu aqui. Eu não consigo identificar que a rua está congelada. Porque a rua é preta. E a camada de gelo é muito fininha, sabe? E semana passada, por exemplo, O meu carro, é, tipo, quase, vamos dizer, cantou pneu, vamos dizer assim. Eu tentando segurar o carro no freio, na curva, E o carro não freia, entendeu? O carro não freia. Não tem como ligar a luz também, gente. Não posso ficar ligando a luz pra vocês viver indo. Enfim. E o carro não freia, no freia, no freia. Minha amiga até tava comigo. Ah, no vídeo da última casa. Minha amiga tava até comigo. Amiga, o que que é isso? A pista tava congelada. Aí, isso aconteceu nesse dia. E aconteceu um dia vindo do trabalho, indo pro trabalho, né? Vindo não, porque essa hora, quando eu tô vindo, a rua não tá mais congelada não. Por enquanto, não. Mas na hora de ir pro trabalho, é, fica, né? Aí tem que ir bem devagarinho. Essa rua que a gente já tá, o limite é 30. É, a galera aqui, né? A de Bloomington, né? Os estudantes, e os mais velhos também, não gostam muito de dirigir no limite, sabe? Meu marido é um, eles não gostam. Ficam meio emburrados comigo, atrás de mim, putinho, porque eu tô dirigindo devagar. Às vezes, eu prefiro até que tenha carro na minha frente, porque assim, a pessoa de trás não fica fazendo cara de cu, mandando um dedo pra mim, que às vezes eles mandam mesmo. Só porque eu tô dirigindo no limite da velocidade. Teve uma vez que meu sogro queria ir atrás do cara que veio na rua dele, na rua dele não, na estrada, na frente da rua dele. O cara veio a estrada inteira buzinando atrás de mim. Puto da vida, porque eu tava no limite, né? Graças a Deus, eu não bati em nada. Meu marido falou, eu tô esperando você bater em algum lugar. Engraçadinho, né, você? Tô esperando você matar um viado, que eu sacanei ele que ele matou um viado um dia desse. Um dia desse não, semana passada, o viado quase que pulou na frente do meu carro. Aí eu percebi o que meu marido falou, às vezes você não quer matar nada, você tá até freando o carro. Mas o viado, ele brota, eu até pensei assim, meu Deus, o que esse cavalo tá fazendo aqui na estrada nessa hora? E era o viado. Do nada brota na tua frente, assim, tipo, coisa de segundos, não dá tempo de você parar. A minha sorte que eu fui freando igual uma filha da puta, que o meu carro deve ter feito um barulhão do lado de fora, e o viado se assustou com o barulho, né? E aí ele voltou. Mas se ele tivesse continuado, eu tinha matado ele ali. O meu medo não é, assim, eu claro que vou ficar apavorada de matar um bicho, porque quando eu vejo o bicho morto na rua, meu coração já se desmantela toda. Mas o meu medo é o viado vir tão forte, mas tão forte, que ele entrar pra dentro do meu vidro, filho. Tá atendendo comigo aqui. Aí ele mata. Me mata. Porque o viado aqui é um puto grande. Raramente eu vejo um bebezinho. Aí eu vejo adulto. Aí, porra, já pensou? Vem com aquele chifre do cão, aqueles bichos, entra dentro do meu carro, dentro do meu vidro. Claro que os vidros daqui dos carros dos Estados Unidos são fortíssimos, mas é um bicho enorme também, né? Ah, Deus que me perdoe. Tem um pavô, gente. Olha, é cada coisa que a gente tem que enfrentar aqui nessa roça que eu vivo. É viado, é esquilo no meio da rua, que você tem que ficar desviando. Rua congelada, temperaturas baixíssimas. Olha, eu tô esperando aquele dia que dá menos 35, aí eu morro aqui. Tô esperando. Hoje foi um dia horrível pra acordar. Essa aqui é a verdade. Tô esperando porque vai ter o feriado, né? O negócio de Thanksgiving. Então eu vou ficar quinta, sexta, sábado e domingo em casa. Nossa! É o que eu falo pra vocês, cara. A gente tem que fazer o que gosta mesmo, na moral. Eu só tô aqui nesse trabalho por causa daquilo que eu falei pra vocês, né? De ter contato com o Americano, né? De ter público, mas... Eu tô quase jogando foda-se saindo, sabe? Porque quando você sabe fazer dinheiro sozinho, quando você gosta de trabalhar pra você mesmo também, não tem como, cara. Não tem como. Você não aguenta aturar umas coisas que a gente atura assim em office, não, sabe? Eu sigo a Mel e a C. Ela mora aqui há 20 anos nos Estados Unidos. E ela fala, quando você trabalha assim em office, você trabalha pra ganhar pouco. Se você é uma pessoa ambiciosa que nem eu, porque eu sou ambiciosa? Cara, você fica ali pensando, tô perdendo tempo, sabe? Eu estudei pra caralho. Eu falo, cara, minha faculdade não foi tempo perdido, porque eu adquiri conhecimentos pra cabeça. Não vou mentir. Muita coisa do que eu aprendi, você consegue aprender... Você consegue aprender sozinho, principalmente no Brasil, que tem as ferramentas e tem babá, vamos dizer assim. Tem o Sebrae. Na minha profissão, tá? Tem o Sebrae. Você consegue, pela internet, aprender muita coisa se você for um autodidata, vamos dizer assim, né? Que não precisa... Nem que seja autodidata. Uma pessoa esforçada que corre atrás de procurar as coisas, mas naquela época eu não era assim, ou também, sei lá, não tinha essa noção, sabe? Não procurei muito. Hoje você vê, eu aprendo uma porrada de coisa pelo YouTube. Ah, eu vou dizer, ah, Luiz, você vai aprender um curso de administração todo pelo YouTube? Não. Mas a base pra você é empreender, você consegue tudo pela internet, tudo de graça aí no Brasil. É que a galera não procura, sabe? E a minha vida é essa. É empreender, a minha vida é trabalhar pra mim, sabe? Eu não tenho mais saco pra isso aqui não. Pra ir pra office, horáriozinho, tem que estar aqui às oito, tem que sair às quatro e meia, ganho doze pau a hora, doze pau a hora, puta que pariu, gente. Eu fiz coxinha. Eu fiz coxinha, eu ganhei dois dias de trabalho em quatro horas, fazendo coxinha, tá de sacanagem, né, gente? Às vezes eu falo assim, porra, dá raiva, porque no Brasil, pelo menos, por exemplo, a gente estuda, igual os filhos da mãe, deixa eu frear aqui, vou ensinar a maré, A gente estuda, igual os filhos da mãe, paga uma fortuna de faculdade, e não é culpa da universidade, não é culpa do sistema universitário, as profissões não serem valorizadas, mas o país, cara, não valoriza, o país não valoriza, a gente gasta uma fortuna, minha faculdade foi caríssima, e aí você não recebe, o tempo que eu fiquei no Brasil, depois que eu me formei, eu não recebi o que eu gastei de universidade, e aqui, quando eu entrei nessa cidade que eu moro, e eu vi que eu moro perto das, das grandes empresas que tem aqui nos Estados Unidos, né, eu moro perto da Budweiser, da Coca-Cola, só empresa top, da Catalento, que é a empresa farmacêutica, só empresa top, eu fiquei assim, caraca, eu vou fazer meu NBA, e eu vou trabalhar pra essas empresas, já fiquei pensando já, né, no peso que é trabalhar pra essas empresas, depois eu comecei a ver o salário, eu falei, ah, tá de sacanagem, né, tá de sacanagem, eu tô ganhando a mesma coisa, faxinando, do que o gestor dessa porra, dessa empresa, tá entendendo o que eu tô te falando? Tudo bem, que a faxina, você, é, vai ficar com a coluna ferrada, né, você vai ficar cansado, pra caraca, mas gente, eu tô ficando cansada, tanto quanto aqui nesse office, porque o psicológico também diz, ah, está beça, sabe, e outra, é um lugar que vem, energia pesada, gente pobre pra tudo, cotelado, chorando, gritando, berrando, não tô falando que, tô sendo preconceituosa, que pobre, não, não, porque o pessoal é carente mesmo, não tem dinheiro pra porra nenhuma, e tu sabe como pessoa que não tem dinheiro pra nada, reclama de tudo, aí vem aquela energia negativa no cão, que o ser humano é movido a dinheiro mesmo, essa que é a verdade, e aí eu falo assim, meu Deus, será que eu tô, eu tô, ó, tem a Bloom, é uma empresa enorme aqui também, eu tô passando em frente, meu trabalho é numa estrada, que tem todas essas empresas que eu falei pra vocês, eu falei, caraca, será que é isso que eu quero pra minha vida? Não vou é pra eu voltar, é pros meus projetos mesmo, sabe, sou melhor trabalhando pra mim, tô pensando, tô matutando o que eu vou fazer, porque eu não quero, já percebi que eu não quero essa vida de acordar oito horas, oito horas nada, oito horas eu tenho que tá lá, eu tenho que tá lá, vou dar seis, sete e meia da manhã, paguei a doze horas a hora, não é isso que eu quero, aí eu concordo com a Mel, tem hora que é melhor tu ferrar tua coluna, depois tu paga um queiroprata, mas aí você tem cinquenta pau, cem pau, trinta pau na tua conta por mês, entendeu? brincando, vai pagar imposto dos Estados Unidos? Vai, mas compensa, a mulher tá lá, pagando a universidade do filho, ela tem vinte anos nos Estados Unidos, se aquasentou agora, ela botou a empresa dela na mão de outro, caraca, botou a empresa dela na mão de outro, tá em casa lá descansando, fazendo plástica, cirurgia, dormindo eu com salário aqui, consigo fazer essas merda, vou falar, não consigo, não é meu? Não consigo, é bom ter essa experiência, mas eu já tô me coçando já pra sair, quando tu é empreendedor, tu tem sangue na veia pra fazer sozinha, você fica sufocada, é isso que eu tô me sentindo, tô me sentindo sufocada, eu tô pensando no que fazer, sabe? da minha vida, porque, tô pesquisando sobre comida, tô pesquisando sobre tudo, sobre investimento de imóveis, de flipper, tô pesquisando de tudo, pra ver o que eu vou fazer na minha vida, porque senão, eu vou é virar a dona de casa, nessa porra, sabe? sai mais cômodo, e menos dor de cabeça, porque a verdade é trabalhar aqui, e aí eu engravedo, me sai mais caro, continuar trabalhando aqui, do que eu parar pra cuidar da minha casa, porque se eu trabalhar aqui, eu vou trabalhar pra pagar babá, porque babá, uma fortuna, daycare, uma fortuna, entendeu? não compensa eu estar trabalhando, se eu engravidar, nos Estados Unidos, você engravidou, não compensa, é melhor teu marido trabalhar, e você cuidar da tua casa, porque sai mais caro, do que deixar tua casa na mão de outro, por exemplo, eu, se eu fosse contratar eu mesma, pra limpar minha casa, eu cobraria 180 dólares, pra cuidar da minha casa, por semana, tá? Ah, tua casa é pequena, bom, porque a minha casa é cheia de tralha, minha casa é cheia de tralha, eu sou mulher de americana, eu sei, minha casa é cheia de tralha, pra me tirar as coisas, pra limpar, é um trabalho do cão, eu cobraria 180, pra limpar, mas a babá, que me cobraria 20 dólares a hora, ah, meu amor, eu ganho 12, você tá de sacanagem? pra que que eu vou trabalhar, eu vou cuidar da minha casa, não ser mais barato, porque eu não gasto o dinheiro do meu marido, pagando os outros, tá me entendendo? É isso, por isso que muita mulher, vem pros Estados Unidos, vira dona de casa, não tem como, se for, pra mim continuar trabalhando, eu vou trabalhar pra mim, se não, eu vou voltar a ser dona de casa mesmo, porque eu tava até curtindo, tava curtindo, amorzinho, é difícil, não vou dizer pra mim, pra vocês não, porque quem sempre foi dependente que nem eu, sempre dependente que nem eu, é difícil pedir dinheiro pra marido, apesar que eu não preciso pedir, né, o dinheiro dele é meu também, mas, é, lá em casa, pelo menos não tem isso, né, eu tenho cartão, a gente tem as contas conjuntas, ninguém pede nada pra ninguém, a gente só comunica que vai gastar tanto, não tem essa de pedir, mas, pra mim ainda é difícil, ainda tem que trabalhar no psicológico pra isso, pra mim ainda me sentir depressiva, depressiva e inútil, cheguei aqui no trabalho, gente, tenho ainda, nove minutos do áudio fora, que não precisa entrar, a galera fica ali fumando, eu sou um dia que eu não fumo, mas eu já vou entrar, pra mim ainda no meu computador, e falo com vocês no intervalo, acabou meu povo, acabou o dia de hoje, partiu, casa, tirar aqui a minha, minha gambiarra, que eu boto, o pessoal não ficar pegando na minha cara, quando tá aquele solzinho, meramente decorativo, agora vamos pra casa, vamos pôr aquele rolê, acho que vocês não vão ficar, muito bem posicionados, não, acho que vocês vão cair, não consegui prender vocês direito, não, a gente ia conversando, batendo um pouquinho de papo, gostosinho, hoje eu não tenho, agora eu já não tô com muito assunto, não, gente, pra esse vlog, não, deixa eu botar aqui uma ré, carinhosamente, sem matar ninguém, olhando aqui, pra câmera, com o meu carro, todo computadorizado, ai, esquerda, amor, ai, rica, adoro, agora eu acho que se fosse no Brasil, eu estaria andando a pé ainda, puta merda, trabalha, 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 esse país não deixa de comprar nada, eu gosto, é um sentimento de amor e ódio no Brasil, ao mesmo tempo, eu sinto falta, eu amo, acho que a gente vai sofrer também, o Brasil deve ter essa síndrome, que desgraçado, que desgraçado, está desgraçado, vou correr aqui, gente, que pra sair aqui, ó, do meu trabalho, só desgraçado, vem gente de lá, vem gente de cá, são duas pistas, vindo de lá, da direita, da direita, da direita aqui, e da esquerda, olha o carro que passa, eeeh, embusado, todo esse carro cheio de buraco, palhaço, é 35, tá vendo, mas as pessoas são, 35 tá lá, a 60 palhaço, aí vem a polícia, toma, toma, eu não posso ir lá, que eu tô 45, mas enfim, deixa eu frear aqui, tô muito rápido, tô com saudade, ó, tô com saudade de me arrumar toda, tipo travesti, que é uma mulher, no Brasil, você dá tipo travesti, né, com paradas americanas, né, a gente coloca, é, muita bijua, muito baragandê, né, não adianta olhar pra mim, com essa cara de cu não, o negócio fechou, tava no amarelo, eu tinha que parar, tá vendo, ai, que óbvio, não adianta, ai, ainda costa a barba, carinha de nojo pra mim, não adianta fazer carinha de nojo não, ele tá achando que eu tô maluca, né, porque eu tô falando aqui, olhando, palco pra frente, mas também, quando a gente fala no carro, com o telefone, ligado aqui no carro, né, eu não sou maluca assim, né, enfim, a gente suporta saltão, saltos suquinhos, maquiagem, batom vermelho, batom ouro preto, é, tudo, a gente sai igual um traveco, decotão, nananã, nada contra os travecos, tá, pra ninguém falar que sou preconceituosa, mas é que a gente fica meio parecida, e aqui não, as molecas são mais, são mais simples, sabe, e, às vezes elas se arrumam com a balada assim, as meninas mais novinhas se arrumam meio travequinha, mas não chega a ser travecão igual a gente não, não chega não, enfim, são 4h36, vou meter o pé pela estrada, tipo a Avenida Brasil, sabe, não vou por dentro da cidade não, porque eu quero chegar em casa o mais rápido possível, ultimamente eu tô pegando a estrada, antes eu tinha um medo, gente, mas um medo, que vocês não fazem ideia do medo que eu tinha de pegar a estrada, né, apesar que essa estrada que eu pego, é, o limite dela, o speed limite dela é 55, não é 70 igual a maioria não, então, dá pra ir tranquila, mas o que que aconteceu pra eu aprender, Deus faz na marra mesmo, eu tinha um pavor, de, de ir por fora, eu ia por dentro da cidade, porque por dentro é sinal pra caraca, você tem que ir a 35, 45 no marra, um belo dia, eu não prestei atenção aqui na frente, que eu tô em frente ao Walmart, não prestei atenção, entrei na curva, tive que, né, tive que entrar no retorno, quer dizer, eu entrei no retorno, e eu não consegui dar seta pra vir, pra cá, pra minha mão, pra direita, e o cara de trás buzinhou, ficou puto, aí eu falei, agora eu vou por aqui, me perdi, já era, porque quando eu entro num buraco errado, só Deus sabe aonde que eu vou sair, porque eu gosto de ter na minha cabeça o caminho, se eu tiver na minha cabeça o caminho, eu dirijo tranquilamente com o meu coração aqui, porque esse negócio de confiar em GPS, não é comigo, eu sou do Rio, todo, pô, quem é do Rio sabe, confiar em GPS é furada, é cair dentro de favela, e aí, peguei a estrada, falei, agora vamos embora, liguei pro meu marido aqui, no botão aqui, pro motor, né, no meu carro, motor motorizado, né, meu carro, tecnologia, dá licença, falei, mozão, ele que foi, ai, me perdi, acabei de entrar na estrada, aí, eu, me perdi, eu mostro, olho cheio de lágrimas já, aí, ele, calma, respira fundo, amor, amor, eu tô na road, aí, tudo bem, Luiz, calma, bota no GPS, eu não consigo fazer todas as coisas ao mesmo tempo, eu não consigo olhar pra tela, botar o mapa, e ainda dirigir, aí, ele, rindo pra caraca, meu marido se esticando, olhando, né, Luiz, calma, para o carro em algum lugar, falei, não tem como, eu tô na road, como é que eu vou parar aqui, no meio da estrada, tipo, eu vou vir no Brasil, não tem como parar, tem que ir, tem que meter o pé, aí, eu falei, amor, eu vi a placa Ellisville, que é a outra cidade, que é 10 minutos daqui, né, aí, ele, calma, para lá e volta, aí, só que, tipo assim, Ellisville, tava reto, e pra cá, se eu quebrasse, né, tipo, indo pro retorno, eu ia pra Bloomington, eu tô dentro de Bloomington ainda, minha cidade, sabe, aí, eu falei, sabe, quer mais, vou entrar nesse buraco aqui, não vou direto pra Ellisville, mas, eu nem pensei que eu tava em Bloomington, nada, eu tava no desespero, que eu tava ali no meio daquela road ali, né, aquela road, é assim que se fala, eu acho, aí, meu marido, calma, respira fundo, amor, amor gelada, e agora, e agora, eu não reconheço esse lugar, eu não reconheço, não tô vendo, não é Bloomington, eu tô muito longe, eu tô muito longe, e meu marido rindo dele, calma, amor, calma, calma, você vai parar, aí parei no sinal, aí, continuei, né, saiu do vermelho, tinha que continuar, não tinha lugar nenhum pra parar, eu tô nessa rua agora, acabei de entrar, agora que eu aprendi, meu filho, eu vou, eu tô aqui no pé aqui, ó, vem e vem, aí torcendo, porque você fica disputando aqui, quem vai passar primeiro, né, que se vem duas pistas, depois fecha uma só, sabe, aí eu fico, eu tô metendo aqui o dedo pro filho, o dedo apontando, e o cara de trás tá, o que essa garota tá falando, ela tá falando no telefone, por que que ela tá fazendo sinal com a mão, eu hein, deixa eu acelerar aqui, que ele tá aqui, boladão comigo, enfim, é, passou, passou, aí, é, enfim, é, vim aqui nessa estrada que eu tô agora, não dá pra vocês verem, não tem nem como eu pegar vocês, fica aí, aí, né, foi, e vim embora, eu entrei, quando eu passei um, tipo, um fast food, eu falei, aí eu sei onde eu tô, amor, ele, tu tá onde? Eu falei, tu tá em frente a IU, ele, ah, Louise, IU é a universidade daqui, né, não, eu não tava em frente a IU, eu tava em frente ao campo de futebol americano, que tem aqui na nossa cidade, né, é, da IU, da universidade, aí ele, tá vendo, pra que esse desespero, você precisa sair um pouco do teu caminho, da sua rota, porque você desespera quando eu tô entrando numa rota que não é a sua, e não precisa ter pânico, é só você parar o carro e botar no GBS, eu falei, amor, mas você sabe como é que eu sou, eu tenho que saber tudo de cabeça, eu sou muito chata com esse negócio, porra, cara, tá, e gente, eu tô freando, vocês não vão passar não? como é que é? Eu hein? Sim, se toca, mano, tô dando abertura, daqui a pouco eu passo, cara, sabe, enfim, aí, falei, ah não, agora eu tô mais calma, você já pode desligar, tem certeza? Eu tenho, eu sei onde eu tô agora, agora eu sei, agora eu vou vir por aqui todo dia, por quê? Eu vou pro trabalho por dentro, porque tá congelada as ruas ainda, então é melhor eu ir por dentro, que eu vou devagarzinho, né, que o limite da velocidade é menor, e quando eu volto, eu volto por aqui, que eu chego em casa rapidinho, eu chego em menos de 10 minutos em casa, entendeu? Tipo, por lá não, é uma parada toda hora, para, 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 né, sinal parando toda hora, eu tô encotelada, ah não, aí eu venho por aqui mesmo, agora, né, eu sei andar na ruas, sanchinho, e eu gosto de dirigir com alguém aqui do meu lado, por quê? Porque quando eu dirijo, a pessoa olha pro mapa, porque como é que faz? Eu sei que há muitos mulheres, eu sei que vocês caíram, como vocês caíram feio, e eu perdi o raciocínio, fica aí com as imagens da minha cidade, e eu vou terminar esse vídeo por aqui, até o próximo vídeo, gente, não esquece de dar o like, compartilhar, e dar essa moral pra pretinha, porque, ó, tá sendo fácil não, gravar, trabalhar, fazer as coisas, postar vídeo pra vocês, então dá essa moral aí, beijo, fica com Deus.